Os professores da Rede Estadual de Ensino anunciaram a paralisação das atividades por três dias a partir da próxima terça-feira. A categoria alega que falta uma proposta efetiva do governo sobre o descongelamento dos direitos do magistério. Os professores da Rede Estadual se concentraram em uma assembleia durante toda a manhã de quarta-feira. Em debate, o não cumprimento de direitos por parte do governo para a reestruturação da carreira do magistério. A gente não pode chamar de negociação, porque negociação é quando você apresenta uma proposta, alguém faz uma contra-proposta, se leva para a categoria e vai chegar no consenso. Mas infelizmente a ação do governo do estado, através do secretário Zezinho Sobral, foi convocar o sindicato para uma audiência para apresentar na verdade uma proposta de retirada de direito. Isso não é negociação. Isso é o governo dizendo que vai eliminar direitos da categoria e isso nós não podemos aceitar. A última reunião do Sintese com o governo foi no final de setembro. O sindicato botou na mesa o descongelamento das gratificações e a reposição do piso inserida na carreira dos professores. As propostas foram recusadas, segundo o Sintese. A gente vem num processo de muita luta pelo respeito do professor, pela valorização que passa, pelo pagamento do piso aplicado na carreira e a garantia das nossas gratificações. A fala do governador numa escola pública, ao acusar os professores que os professores não trabalham, ele mexeu num vespeiro de uma categoria que já vem extremamente massacrada. Então, nessa assembleia de hoje, extremamente representativa. Os professores vêm em massa para uma assembleia para dizer que vamos seguir firmes. As más condições de escolas públicas foram expostas por alguns professores. Desde o ano passado, taparam os cobregóis da escola, que disseram que iam climatizar a escola e a gente mora na beira de Rio São Francisco, a temperatura lá está quase 40 graus de sala de aula, alunos e professores passam mal naquela temperatura e o governo não resolve. Então, é muito fácil ele chegar e falar que está fazendo várias coisas, que as escolas estão de primeiro mundo, mas a gente está lá, a gente está sentindo tanto os professores quanto os alunos. Ao final da assembleia, os professores votaram pela paralisação de três dias na rede estadual de ensino. O ato começa na terça-feira. Eles também caminharam em grupo em direção à assembleia legislativa para abrir diálogo com os deputados. O que a gente recebeu de proposta por parte do governo foi acabar com o nosso triênio e mutilar a nossa gata. O que a gente está pedindo é o descongelamento, então o governo está querendo destruir os direitos. Então, isso está gerando muita indignação da categoria. A gente espera que o dia do professor, dia 15 de outubro, que é um dia muito emblemático para a nossa luta, e quando o professor ser reconhecido, que haja por parte do governador de secretário, proposta efetiva a nossa pauta de reivindicação. A gente entende que os deputados têm que ter uma posição firme, que não vão destruir os direitos dos professores e cobrar do governador o descongelamento dos direitos, que é o que a gente está reivindicando. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação diz que lamenta o posicionamento do Sintese ao sinalizar uma nova paralisação na rede estadual e informou que, na última reunião com a diretoria do sindicato, que ocorreu no dia 23 de setembro, foi reaberta a agenda de diálogos com a categoria e foi marcado um novo encontro para a segunda quinzena de outubro, quando a Seduc e o Sintese debaterão sobre os estudos para o concurso do magistério.